Quando foi a última vez que você riu de alguma situação em que você se sentiu ridículo? Muitas culturas do mundo têm histórias de personagens muito tolos, que nos ajudam a liberar a nossa risada. Quando a gente ri da tolice de um personagem fictício, a gente se liberta para rir da nossa própria vida. Eu sou Andy Rubinstein, sou contadora de histórias, e a história de hoje é só uma pequena amostra de uma série de histórias que existem sobre os sábios homens de Helm. Era uma vez na cidade de Helm um homem chamado Heb Gershon. Quando ele teve a sua primeira filha, ele, que era um dos mercadores mais prósperos de Helm, ficou tão alegre e orgulhoso que, para celebrar o seu nascimento, ele resolveu convidar não só a sua família e amigos mais íntimos, mas também todos os ilustres habitantes de Helm para uma festa. Ele enviou para a casa de cada pessoa um convite caprichado que dizia assim, você é meu convidado para comer, beber e alegrar-se em homenagem à minha pequena filha Esther. Eu não preciso dizer para vocês que todo mundo aceitou o convite porque o povo adorava uma festa. E no dia da festa, a casa estava cheia de convidados. As mesas estavam cobertas com belas toalhas de linho branco. E sobre as mesas havia dúzias e mais dúzias e mais dúzias de jarras de água. Jarras de água, sim! Pelo menos doze dúzias e muitos copos de cristal finíssimo. Heb Gershon cumprimentou todos os convidados. Todos o parabenizaram. Alguns trouxeram presentes para a pequena Esther. As pessoas ficaram ali conversando com respeito enquanto esperavam a festa começar. Eles conversavam e esperavam, conversavam e esperavam, conversavam e esperavam. Você alguma vez já foi numa dessas festas que demoram para servir a comida? Então, era tipo esse tipo de festa. Todo mundo esperando e só aquelas jarras de água e mais nada e aqueles copos de cristal. Era uma coisa chique, sabe? Mas nada de comida. Com o tempo, então, ficou claro que não seria servido nada mais do que água naquela festa. Os convidados estavam todos meio sem graça, com fome. Até que um dos convidados, que era mais velho, finalmente tomou coragem, se levantou e resolveu perguntar. Reb Gershon, o que é que está acontecendo? Você nos convida para uma festa, para celebrar o nascimento da sua pequena filha Esther e tudo que você está nos servindo é água. Que tipo de festa é essa? Reb Gershon olhou para os convidados e disse, mas água é a melhor coisa que eu poderia servir? Ele estava até orgulhoso ao falar isso, mas ele reparou que os convidados estavam com uma certa cara de espanto. Então, ele resolveu explicar, ele disse, olha só, eu havia decidido que essa festa teria apenas o melhor. O melhor, o melhor, o melhor. Afinal, para celebrar o nascimento da minha pequena Esther, eu só queria tudo de bom. Então, ontem, eu fui até o mercado de peixe e pedi o melhor peixe que eles tinham. O peixeiro me disse, eu tenho aqui um peixe que está doce como açúcar. Então, pensei comigo mesmo, açúcar deve ser melhor do que peixe? Eu dispensei o peixe e fui até o outro mercado comprar açúcar. Foi então que o dono do mercado me disse, o açúcar aqui, meu caro Reb Gershon, está doce como mel. Naturalmente, eu achei que mel seria melhor do que açúcar. Pedi mel e ele me disse, esse mel é tão puro como azeite de oliva. Bom, eu pensei, azeite de oliva é melhor do que mel. Então, perguntei se ele tinha azeite. E assim que ele começou a encher a garrafa de azeite para me vender, ele disse, esse azeite é tão puro que derrama como água. Ah, aí eu não precisava de ninguém para me convencer de que água certamente era melhor que azeite. Quer dizer, se açúcar é melhor do que peixe, mel é melhor do que açúcar, azeite é melhor do que mel e água é melhor do que azeite, e azeite, então a água deve ser certamente a melhor coisa do mundo. E já que todos vocês vieram aqui honrar o nascimento da minha pequena Esther, eu não poderia insultá-los servindo nada menos do que o melhor. Gente, depois dessa explicação, ninguém podia argumentar um raciocínio tão notável como aquele. Então todos levantaram seus copos de água e disseram, Lechaim, que é um outro jeito de dizer, saúde. E viva a vida da pequena Esther, e a vida de cada um de nós. E assim brindaram e riram, e assim foi, e que assim seja. Que a gente possa rir das tolices da vida, porque a gente faz tolice o tempo todo. Muito obrigada. 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 Obrigada.